Olá! Mamãe teve que seduzir o Pio aqui com esse chinelo, porque já é o terceiro vídeo que a gente tá gravando. O Pituco já tá de saco cheio, né, meu? De ficar fazendo trabalho escravo, gravando vídeo. Aí eu não queria vir mais não. Mamãe seduziu ele com esse chinelo aqui da mamãe, que o Pio adora, né, meu? Não pode ficar destruindo o Ginho. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que minha calopsita faz isso. Eu recebo muito essa pergunta. As pessoas gravam a calopsita nessa posição e me mandam perguntando por que é que a calopsita faz isso. O que será que tá acontecendo, meu anjo, com a calopsita do pessoal? Se você tem uma calopsita também, já se inscreve aqui no canal. Se você não tem, mas se você quer ver os vídeos, já se inscreve também, né, meu anjo? E é isso. Já deixa o seu gostei antes que você se esqueça aí. E o Pio tá aqui, tá fazendo bicho doido. Então, eu recebo muito esse vídeo. Por que é que a calopsita tá fazendo isso? Na verdade, a gente vai pôr o Pio lá pra baixo, que já tá destruindo o chinelo da mãe todinha. Olha aqui os pedaços, gente. Tem gente que pergunta, ah, mas o pituco não come não, gente. Olha aqui os pedaços todinha aqui. Na verdade, gente, esse movimento que a calopsita faz de abaixar a cabeça, levantar o rabinho e fazer esse piadinho fino, tipo um chorinho, isso nada mais é do que uma fêmea querendo acasalar. Se você é criança, o que que é? É uma fêmea tá querendo namorar. É uma fêmea assanhada. Então, geralmente, elas vão chegando meio que naquela idade adulta, às vezes nunca fizeram aquilo. Aí vai chegando na idade adulta e começa. Abaixar o corpinho, levantar o rabinho e fazer esse piadinho. Pra que que tá nesse fogo? Pra que que tá nesse fogo? Aí a pessoa, às vezes, me manda um vídeo e fala assim, Brena, meu Chico tá fazendo esse movimento, o que que significa? Aí eu falo, olha, eu tenho que te dar uma notícia. Seu Chico é Chica. Não precisa nem fazer DNA nesses casos, gente, porque é só a fêmea que faz esse movimento. Não tem nada de errado com isso. Não significa que você precisa comprar um macho. Você pode comprar se você quiser, lógico. Mas não significa, ai, meu Deus, minha fêmea começou a fazer isso, agora eu vou ter que comprar um macho. Não, e de repente, se eles estão muito, tanto o macho quanto a fêmea, se eles estão muito nessa época de querer acasar lá, nem é bom você juntar muito nesse período não, porque pode dar umas brigas aí. É lógico, a gente sempre fala aqui nos vídeos que calopsitas, que aves em geral, não vivem bem sozinhas. Então é bom a sua calopsita ter uma companhia, seja um macho ou uma fêmea, é bom ela ter uma companhia sim. Se você é uma pessoa que trabalha fora, que estuda fora, que fica fora o dia inteiro, você precisa ter duas aves, porque aves não vivem bem sozinhas. Se a sua calopsita passar o dia sozinha, ela não vai ser mansa, ela vai ser uma ave infeliz, brava e vai até ter problemas de saúde e ninguém quer um bicho vivendo infeliz, né, gente? Mas é isso, gente, desvendado o mistério. Era só assanhamento mesmo. Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui se você não é inscrito e de voltar toda semana, porque toda semana tem vídeo novo. Vídeo novo. O calor tá atrapalhando os negócios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.